Tudo que eu ver pela frente eu atiro. Acho que tem inimigo aqui dentro desse celeiro. Ah, tem um tanque pra cá. Opa! Oi! Uh! Só tomou uma só. Acho que dá pra entrar por aqui. E não tem granada, né? Nossa! Que brutal! Peguei esse. Tem mais um ali. Na direita. Peguei ele. Peguei o de trás. Peguei ele. Aí peguei os dois. Nossa, que brutal! Nossa, que brutal! Tem na esquerda. Eu acho que ele tá tentando recuar. Peguei. Peguei o da esquerda. Peguei esse. Fumaças. Interessante. Peguei esse. Ficar na defesa. A gente tá perdendo o objetivo. A gente tá perdendo o objetivo. A gente tá perdendo o objetivo. Tá perdendo. Ui! Como é lindo esse jogo. Nossa! Peguei você. Peguei você, malandro. Ai! Que bala! Que bala! Que bala! Que bala! Que bala! Eu errei um tiro. Eu errei um tiro fácil. Tem um cara indo pro bunker aqui. Sem pressa. Peguei. Que bala! Dá pra retomar esse objetivo. Vou fazer o esquema da trincheira. Peguei pras costas. Só tá eu dentro do ponto aqui. É sacanar! Os caras tão vindo pra cá. Não. Aqui na colina. Só tá eu aqui dentro. Eu também tô. Tem muito inimigo vindo. Cai. Peguei aqui. Tem um cara aqui? Tinha, matei. Peguei também. Vou tomar umas minas. Porque mina é vida. Mina de ouro. Mina que explode. Qual vale mais? Aqui é a mina que explode. Tem um Garrison aqui. Peguei. Peguei também. Gustavo, tem gente perto de você. Cuidado, hein? Sim, eu peguei os dois. E tem uma OP aqui do meu lado. Peguei também. Sim. Vamos ficar aqui dentro, galera. Daí a gente consegue pelo menos segurar eles. Só cuidar a entrada. Bora cuidar a entrada. Você pode jogar uma granada, né? Aqui eu não tomo headshot. Cuidado com a janelinha do lado aqui, hein? Peguei um. Peguei o cara lá atrás. Da janel. Bom, tá bem. Você fica na janelinha da porta. Beleza. Bora. Ah, ele tá atirando aqui. Tô abaixa. Ai, meu Deus. Direita. Esquerda. Matei. Tá, ele tá vindo à direita. Peguei um da direita aqui. Eles vão vir nos dois lados. Se prepara. Tá bom. Ai, socorro. Tô com medo que é jogando aqui dentro. Ele não vai jogar. Só se ele tabelar. Mas é bem difícil, porque ele tem que ter um ângulo bem bom aqui. Carrega aí. Nossa! Ele colocou um explosivo. Genial. Ó, na esquerda. Vai lá. Peguei, 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 peguei. Botei explosivo no tanque. Vazando. Vai explodir o tanque. Em 30 segundos, galera. Vai explodir o tanque. Aí, pronto. Aí, boa, boa. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Aí, peguei um. É, acho que tem um OP ali. Caraca, que tirinho. Entra pra dentro do círculo. Caraca, tem um cara aqui. Infelizmente, perdi. Bom, deu pra fazer 34 kills. Agora que eu vi que eu matei dois caras na mina. Muito inimigo no ping. Oi, vem cá. Vamos conversar. Me chamou? É nozes. Valeu, meu querido. Só joga granadas e ruxa, meu amigo. Todo mundo ruxando. Tá, eu vi uma coisa explodindo pra lá. Peguei esse. Um headshot. Tem inimigo aqui. Dois inimigos aqui. Hihi, dá cara, vai. Peguei ele. Peguei um na direita e tem mais um. Joguei granada, cuidado aí. Só vai. Ah, matei ele na granada. Faleceu. Caraca, que festa que eu fiz. Peguei. Opa, tem um outpost. Nossa, é muito cara. Destriga o outro, outpost. Nossa, que violência. Caraca. Tem inimigo atrás ao oeste. Peguei. Peguei o cara. Ui, que sufoco. Nossa. Estamos perdendo o centro da cidade. Peguei esses dois. Tem inimigo aqui? Tem inimigo aqui embaixo. É. Os caras não vão vir pra cá, não? Então eu pego. Se não ruxarem, é bom pra mim, hein? Eu sei que tinha um cara aqui. Eu vou tabelar ali, ó. Horrível. Horrível, granada. Defendendo ainda. Peguei esse. Esse foi também. Tem que fazer essa granada urgente. Tá pelada. Olha que susto. Caraca, que susto. Só vai. Tá intenso isso. Que festa. Nossa, sensacional. Inimigo lá. Batei. Então alguém vai aparecer pra cá. Dei um spray maluco, ó. Caraca, tem inimigo vindo por trás. Com licença. O cara não marca aí, hein? Batei. Só vai. Espera aí que eu vou botar umas minas só pra fazer uma explosão. Sai daí, galera. 30 segundos. Botei. Se ligue no show pirotécnico. Que lindo. Eita. Ó. Tinha... Ao sul. Peguei. Coitado, inimigo. Está em transe psicológico. Traumático. Peguei um aqui. Caraca, o tiroteio tá pegando mesmo. E não é brincadeira. Nossa, lá, ó. Peguei, peguei. Tem muito inimigo no ping. É. Peguei também. Ah, tem um garrison aqui. Tem um garrison lá que eu marquei. Já sou pego. Tem alguém de novo aí? É... Tinha um cara cuidando a minha esquerda, então... Não sei se eu consigo voltar. Tem cara perto do... Como é que tu fez pra matar? Não foi assim... Fala pra mim. É... Leitura de mapa. Entendeu? Não. Caraca, eu tô muito stealth aqui. Mano, tem cara aqui naquela casa ali. Só que... Embaixo dela. Tem um maluco que vai ver aqui? Pode ter dentro também. Tem um maluco aqui que eu vi... Peguei. Tem até do caminhão. Olha esses malucos tudo aqui. Peguei. Tem tudo aqui, galera. Tem um inimigo pra direita. Tem um inimigo pra direita. Olha, o cara é de branco. De branco! Pasada. Não deu! Eu matei isso. Que vitória bonita!